Ok, se for a louca mais uma vez, eu com certeza não vou abrir. Quer saber? Eu vou ver quem é. Hã? Meninas? O que vocês estão fazendo aqui? Bom, depois daquela briga entre você e a louca, a gente meio que veio aqui só pra te dar uma zona de conforto, né? Verdade! Assim, nós... a gente queria fazer que... a gente queria que você ficasse feliz, então a gente veio pra passar um tempo com você. Hum... não sei não... Ah, vai Melissa! Nós somos suas amigas e vamos estar sempre aqui por você. Ah, tudo bem então. O que você tá desenhando, Sandy? Ah! Ai! Au! Obrigada por perguntar, Melissa. Eu estou desenhando uma gatinha. Tá? E... E... Essa gata é... Uma gata muito... Uma gata com manchas... Rosas, né? É a Layla, não é? Como você adivinhou? Ah, pelas manchas, né? As manchas da Layla são rosas. É verdade. Tá legal. Fica atenta, Mirabel. Tá bom. Eu pego. Agora é a minha vez. Uau, bela jogada. Ah! O que vocês duas estão fazendo? Melissa, a gente está brincando com a bola. Nossa! E vocês estão juntando uma para a outra? Sim! Quer brincar também? Mas é claro... Chegou a noite. Melisa? Você ainda está acordada? Bem... Assim... Assim... Eu... Eu... Eu ainda estou pensando... No... Que a Rona quer dizer... De... De... Me levar... Embora... De volta para... Onde eu vim? Então... Eu meio que... Não entendi direito. Eu achei que ela ia... Iria... Iria... De... Tirar vocês de mim... Ou... Me afastar de vocês... Ah, Melissa... Você realmente acha que ela ia fazer isso? Bem... Eu acho que sim. Pois eu acho que ela nunca faria isso. Eu acho que ela teria um bom motivo de dizer isso para você agora. Bom... Eu acho que isso deve ser verdade. Bom... Eu só espero que amanhã... Ela... E vocês duas conseguem se conversar melhor, né? O que você acha? É... Até que pode ser uma boa ideia. Então... Você pode... Direito... Você consegue dormir agora? Eu acho que sim. Tá bom então. De manhã... De manhã... Dei, dei... Quem será... Quem será essa hora? Vou ver quem é. Ah... O que você vai lá? Laila? Oi, Melissa! Ah... Oi, Ronoka! Oi, Melissa! O que as duas fazem aqui? Bom... Eu acho que está na hora de vocês duas conversarem, né? Bem... Eu não chamaria isso para uma conversa, mas... Tudo bem. Tá bom. Eu vou acordar as meninas. Bom, gente... Bom, gente... Essa foi a segunda parte. Se vocês querem saber... O que a... O que a... O que a... O que a Melissa e a Ronoka vão conversar... É só você assistir o próximo episódio. Então, se você quer muito descobrir o que vai acontecer, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Então, um beijo... Mua! E... Tchau, tchau! Até a próxima!